E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, hoje vamos jogar Star Wars Battlefront, eu acho que é isso, não, 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 eu vou dar um jogo dele aí. Mas é bom jogar uma partida, vamos procurar uma partida aqui, pra... Vamos jogar um pouco, estamos aqui com um grande avião, vamos procurar partidas rápidas aqui e vamos jogar uma partida aqui. Esse jogo é bem doido, é muito doido esse jogo, tá ligado? Tipo, é tiro pra todo lado. Aí vamos em Endor, estações de pesquisa nova, com informações sobre a estação de pesquisa superando na lua florestal, o lua florestal é que estão chegando. Você vai usar um ataque ousado contra a base tentando capturar recursos antes que o império possa fazer a evocação. Então é, é isso que nós vamos fazer. Entendeu? Mas vou tentar falar, esse jogo é muito, muito doido, é tiro pra todo lado. Bom, aqui ó, falta um jogador necessário. Quando começar aí eu volto com bastante. E aí começou, estamos aqui no escuro. Hum, esse mapa é... Errou. Tá cheio esses bichinhos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos usar as armas do império contra eles. Capturar o andador blindado e marchar até a porta da freia. Teremos que contornar os controles do computador principal. Vamos lá, não correr ele. Calma aí, cara, mas eu não tô nem aí, você tá bem? Eu dei tudo isso aqui, cara. Ih, amigo. Ativando o computador principal. Uau. Fui, 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 fui. Interferência inimiga. Protocolo abortado no computador principal. Me proteja aí, cara. O vagabundo não me deixar morrer. Tem um cara atrás de mim. Não. Ficou difícil, muito pra trás. Na Bahia dos Andadores. Reprogramando. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Falta pouco, falta pouco. Foi, foi, foi. Não, é ninguém ia. 192, nunca corresponde o computador principal. Neto na Bahia dos Andadores. Tapagando ellis. Ruiz ainda pelo 192. No portal violão caiu, sou. O cara explodiu meu colega ali, calma aí. Pegue ele, Jeanette, pegue ele. O cara no AT-AT, mora. Vem, mora. Não foi. Nesse mapa tem lanterna uma merda. Vambora. Não sei o que ele tá atirando, mas tá atirando. Sai dali, cara. Tá ali no meio do mato. Manda a dor sob o fogo. A habilidade está caindo. Morreu, morreu. Pega. Não chegue nada. Foi um. Tem um. Tem um. O que é aquilo? Um. Um. Calma, calma. Um, morre. Me pegaram. Não consigo entrar nesse trem? Será que eu consigo jogar com um deles? Não consigo pegar o feno. Vambora. Você deve ter ouvido falar de mim. Não. Nunca ouvi falar de você. Agora sim. O barma é aqui. Ok. Sensacional, por exemplo. Sai da frente. Muito na frente. Novo inimigo por lá. Parece experiente. Tomou bastante. Olha o que. Xixi é boa. Olha lá não. Corre não. Corre não. Eles estão por aí. Como você está? Tudo bem? Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. É. Foi um coach, né? Vambora, galera. Continuem atirando. Caramba, que bagulho cabreiro. Acabou o Kylo Ren. Acabou o Kylo Ren. O Kylo Ren já dá. É um all safe na realidade. Ok. Eu cuide disso. O Kylo Ren. Ele está dando a volta. Ha. Tudo bem. Não. O Kylo Ren. Foi. do Kylo Ren. Eu sei que tem mais de vocês aí. A gente se esconde. Bom, não sei não, menti, cara. Que coisa que sai mentira tem? Olha que da hora. Tomei do lado, tomei do lado. Mataram, amiguinho aqui. Vamos ajudar o tio ali, né? Tio Basta. Bora jogar. Parece que temos alguns seguintes. Vamos acabar com eles. Toma. Uai não, morri. Uai não, de novo morri com o Tiger. Tá ai, vou terminar tudo aquilo lá, vamos. Comandante Skywalker veio nos ajudar. Foguete no alto. Andador avariado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. eu vou morrer também O andador está levando uma surra! Para onde você está indo, Reverb? General, alguns busos ali. Ainda bem que eu morri. Bora, bora, bora. O problema é que tem que andar tudo isso, cara. Isso aí é... Perdido o fim daquela área. Estou atirando aleatoriamente, deixa eu ver. Esse é o último espaço até de chegar, é? É, acho que é. Ai, me enrosquei. Será que é o moço que eu precisava ficar aqui, velho? Não, está mudando, sim, está mudando. O e 然後 está Görb. Não, olha, temos um aqui. Se sobré. Primeiro, eu tô caindo aqui também. Ah não! Deixa eu ver se eu vou montando tiro assim Daqui do lado Estamos recebendo ajuda do contrabandista Solo O andador foi atingido! Ele é forte! Vai sobreviver! Uh, o general ganhou voos aqui! Não, não, não! Ah, não! Entra bem! Morre! Não deu, não deu! Não deu! Impacto direto no andador! Morre! O encantador rompendo as defesas da base! Prepare-se para um ataque frontal! Só bom! Eles estão em pânico, mas só precisam escapar! Nós temos que confinar a base! Olha que bonitinho! Correndo! 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 Mutem pela rebelião e pela nova república! Correndo! 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 Tem cara lá atrás! Tem cara lá atrás! Não é! Não roubo as asas! Rapaz! Lascado aqui dentro! Correndo! É só fazer assim ó, vamos embora. É, não foi uma boa ideia. Estamos recebendo apoio de um Jedi, Luke Skywalker está ali. Morreu, 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 morreu. Tô falando. Onde você encontra o Generador e o Generador? O Jedi todos parados aqui. Aqui tem mais gente, eu acho. Ele matou, ele matou, matou, matou. Então bora, cara. Tô esperando o que? Tem cara lá no meio. Morreu. Estabelecendo posição na base. Nunca deu pra ficar lá em cima, exatamente. O Imperador Palpatine está aqui. Uau! Mas não dá. Aí, é, triste. Olha que bonitinho. Eu posso te mostrar de um grande poder. Uau, 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 uau. Tem alguma forma de ele subir lá em cima? Será que vai até ele? Será? Outro caminho. E esse caminho aqui? Vai pra onde? Ele vai lá pra cima. Eu não lá, o cara lá. O Vader chegou. Cuidado. Uau, uau. Estamos aqui. Entramos. Matendo a posição. Outro tipo. sente vermelho em liga. só não, não vou morrer não morre wow como assim? o cara se prendeu a renascer por mim líder imperial na área, não sei quem é morreu, morreu ah, mas esses caras estão fortes demais, eles vão até pegar uma noz, hein bom, só uma não agora ai, bonitinho vamos lá, as partes recorrem, né caçador de recompensas pet se uniu aos imperiais vamos que bom ah olha que mancada falta pouco, falta pouco vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bom eu sei que eu não fiquei em primeiro mas eu nunca fui com esses caras aí esses caras malenos é isso aí, é isso aí se vocês gostaram de um vídeo de um beijo se uniu, ai que nem você pra assistir outro vídeo de fortnite também do que ele que tá logo abaixo, falou e aí o o o o o o o O que é isso?